Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Pílula do Pílula do Pílula do Pílula. Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Pílula do Pílula do Pílula do Pílula. Menos mais amorosos, conectados, com o coração cada vez mais repleto de amor e menos julgamento. E, consequentemente, compartilhando essa riqueza que a bondade divina traz para cada um de nós, com todos os seres ao nosso redor. Vamos lá, vamos trabalhando. um dia, com certeza, a gente chegar lá. Você sabe que eu queria conversar hoje com você a respeito desse assunto. O poder do tempo. Cada coisa tem seu tempo. E como tem? Esse é um tema que eu adoro conversar sempre aqui na pílula, porque as histórias se multiplicam, se repetem. E a gente vai vendo como o tempo realmente é o grande talismã divino. Ou... Gente, e como é? Vocês sabem, nesses últimos dias, nas viagens que nós fizemos lá pela Europa, a gente vai vendo, como acontece aqui no Brasil e em outras partes do mundo, muito do passado. Há muitos museus. E o museu registra história. O porquê? No fundo, o museu é uma fotografia do tempo. Concorda? Ele fotografa um período para que a gente possa compreender o que aconteceu ali. E aí você sai de um museu e entra em contato com a realidade, que é o tempo presente. E aí a gente escolhe o que nós vamos fazer com aquela experiência aprendida com o passado. Ou a gente melhora o presente. Muitas pessoas preferem ignorar essa experiência do passado e acabam, às vezes, repetindo o mesmo erro no presente. Mas uma coisa é certa. O tempo é senhor de todas as coisas e ele acaba curando tudo. Quando a gente permite que o tempo nos ajude, é incrível como cada coisa chega no seu devido lugar. Sabe, muitas vezes a gente fica com o coração apertado, triste, chateado. Mas é só ter um pouquinho de paciência e as coisas se ajeitam. Como se ajeitam? Imagina quantas situações, por exemplo, que você já viveu em que seu coração estava triste. E aí você falava, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ah, essa dor não passa, esse problema não passa. Bem, um ano depois, dois, três, quatro, cinco, talvez você nem se lembre que há quatro, cinco anos atrás você tenha vivenciado aquela dor, aquele incômodo. Por quê? Porque o tempo atuou. O tempo, gente, é um grande elixir. Ele tem um poder extraordinário de colocar cada coisa no seu devido lugar. O tempo faz com que as realizações aconteçam no momento certo. A reencarnação é, sem dúvida alguma, um instrumento divino pelo qual a justiça acaba se estabelecendo. E as situações que são injustas no contexto, a própria reencarnação faz com que elas passem a ser justas no momento oportuno, creiamos ou não. Aliás, a ciência moderna tem demonstrado isso de uma maneira muito clara. Mas isso é tema para uma outra pílula. A gente começa a entender como o tempo faz com que relacionamentos difíceis, aquelas brigas de pai e mãe com o filho, aquele rolo danado, marido, mulher, namorado. Os problemas de comunicação, né? À medida que as pessoas amadurecem e começam a ter uma nova visão da vida, graças a Deus, vão colocando cada coisa no seu devido lugar. Só que você sabe que, falando de tempo, uma das abordagens que eu acho mais extraordinárias é a dos chineses, adeptos da linha do taoísmo, que falam do vuvei. Vuvei é uma forma de encarar a ação pela não-ação. É o poder da não-ação. Ou seja, é aprender a usar o tempo a nosso favor, deixando ele atuar e sem interferir nele. Parece coisa de preguiçoso, mas não é não. É uma atuação consciente. Deixa eu dar um exemplo. A gravidez. Quando a mulher está grávida, a concepção já foi feita, a ação já foi realizada. Não há nada mais que você possa fazer. O zigoto está ali, o espermatozoide se encontrou com o óvulo, pronto. O tempo, através das leis divinas, vai fazer com que o próprio corpo feminino vá criando todo o processo até o momento em que essa criança vai nascer. Nesse instante, não há nada mais que a mulher possa fazer. Claro, vai fazer um pré-natal, vai fazer um acompanhamento, mas o tempo é que vai construir todo o processo. Concorda? Isso é um vuvei. É ação pela não-ação. É aprender a deixar o tempo fluir. É confiar no poder do tempo. É isso que eu queria deixar de mensagem para você hoje. Confie no poder do tempo. O tempo cura tudo. O tempo traz as realizações que nos faltam na vida. O tempo nos faz entender coisas que hoje a gente não entende. O tempo, no seu devido momento, acaba a gente nos levando a um nível de sabedoria que a gente nunca supôs que era capaz de ter. Confie no tempo. É sério. Deixe esse talismã divino envolver seu coração. Seja lá o momento que você estiver vivenciando hoje, caso não seja do seu agrado. Permita que o tempo possa levar cada coisa para o seu devido lugar. Amadurecer essa célula-ovo, essa vida em gestação, para que as realizações mais profundas que você tanto almeja possam acontecer. Portanto, menos ansiedade e muito mais confiança no poder do tempo. Muita luz e muita paz a todos vocês, amigos queridos, e até breve! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!